Vamos começar a gravar o vídeo, se prepara, 3, 2, 1, ui Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Operador Bay E no vídeo de hoje nós temos um pedido de batalha feito pelo nosso querido Silver Femhir Que é o homem da identidade secreta, o pessoal do Discord conhece, nosso amigo né Então vamos lá, a batalha de hoje vai ser uma batalha de combos entre o Legends Prizen, Sting Spiral Vou colocar ele primeiro pra direita e depois eu mudo a rotação pra esquerda Eu faço 3 rounds em cada um, até 3 pontos com cada uma Versus o maravilhoso, poderoso, lindo e perfeito Ace Dragon Seven Glaive Variable Meu variable já é bem gasto Inclusive esse combo aqui, por enquanto, é muito parecido com o combo que eu pretendo usar Lá no torneio do Buster Dash, nosso campeão nacional Que inclusive, aqui na descrição vai estar o link do torneio e o link do canal dele Pra ter todas as informações Esse é o torneio paulista aqui em São Paulo Agora no sábado, dia 31 E eu provavelmente, muito provavelmente, estarei lá Mas, sem mais enrolação, sem mais espera, demora ou delongas Vamos para a batalha Vamos para a batalha Vamos, vamos para a batalha Vamos, 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 vamos 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 Estamos Tchau, tchau. 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 Tchau.